Bom, e agora é hora da gente atravessar o oceano e ir conhecer um dos destinos mais interessantes do mundo. Estou falando de Israel. Gente, uma matéria de fé, mas também de diversão, curiosidades e muitas belezas. Bora pra lá? Você é meu convidado. Hoje, eu te levo pra conhecer um dos lugares mais fascinantes do mundo. Estou falando de Israel. Bem-vindo! Shalom! Você anda sonhando com praias de areia dourada? Tel Aviv? Tem. É fascinado por antiguidade? Te apresento Jerusalém com 3 mil anos de história. Fé e os mistérios sagrados do cristianismo te inspiram? Nazaré, então, vai te emocionar. Que tal a sensação de boiar no lugar mais baixo da Terra? Te apresento o Mar Morto. Mas se você adora provar aromas e sabores, vai ficar com água na boca. Israel. Experiência pra toda a vida. Conheça um pouquinho mais desse lugar agora. Israel é um pequeno país de 9 milhões de habitantes localizado no Oriente Médio. Ele faz fronteira com o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito. Sua área é equivalente ao tamanho de Sergipe, o menor estado brasileiro. Para ir de norte a sul em Israel, é preciso apenas 8 horas de carro. Esse é um país desenvolvido, referência mundial em tecnologia, com belezas naturais fascinantes e cheio de contrastes. Um lugar de muitas descobertas e com um imenso significado religioso para a humanidade. Por isso, te levo junto comigo para essa experiência inspiradora em Israel. Olha só o que vem por aí. Uma aventura por Israel que poucos conhecem. Um verdadeiro tesouro histórico. Ruas estreitas, casas de pedra, transportam você para um passado rico em cultura e tradição. Eu vou com uma parceira de viagem que vocês conhecem bem. A Narcisa. Vamos conhecer o mentalista mais famoso da atualidade. A idade foi com 12. Meu primeiro beijo, meu primeiro beijo, 12. Que consegue adivinhar os nossos pensamentos. Será? Eu acho que o nome dele é... Vamos provar e preparar um dos mais saborosos pratos da culinária de Israel, com um chefe divertidíssimo e famoso. Água. Água, água. Água. Água, man. Água. Você foi, você se diz. Eu vou puxar. Conhecer um hotel diferente que virou tendência no mundo. Sabe o que eu descobri? Isso aqui é um hotel cápsula. É tendência. Jura? Verdade. E você vem junto comigo conhecer a cidade de Nazaré, o berço do cristianismo. Exatamente aqui que o anjo Gabriel anunciou a chegada de Jesus para Maria. E nessa viagem ao sagrado, vamos navegar pelas águas do mar da Galileia. É muito emocionante estar aqui. O mar da Galileia, onde na Bíblia a gente lê muito a respeito, sobre os milagres de Jesus. É um presente. Só gratidão. Uma cidade diferente de tudo, para quem procura lazer, diversão e muita curtição. Que chique, você vai surfar então, é isso? Eu não, você. Olha só. Eu? É você. Você já anjoou o gato? Sim. Então fica com o gato e com o surf. Eu vou curtir aqui. Tchau, bebê. Ela é assim mesmo, ela é fronçosa. Então vamos nadar? Tel Aviv é a cidade que nunca dorme as margens do mar Mediterrâneo. Aqui você combina a tradição com inovação, diversão. É super moderno por aqui também, viu? Praia. Amiga, meu amor, estamos chegando, olha quem encontrei, o Aladdin, meu amor. Vou reviver uma noite com o Aladdin, cuidado com a minha apresentadora. Chegamos, minha amiga. Você tá linda, Aladdin. Mas here's my friend, o Aladdin e Janmin. Você achou um Aladdin aqui? E a lâmpada saiu desse jeito. Peraí. Eu acho que eu te conheço das redes sociais. Mas dêem só uma olhadinha, gente. Que figura! Esse é Aviran Carmele, um influenciador digital muito conhecido aqui em Israel. Com seu tapete, quer dizer, skate mágico e personalizado, ele chama a atenção pelas ruas de Tel Aviv para promover suas casas noturnas. Haja criatividade. Outra que também ganhou uma homenagem dele foi Britney Spears. E ele transformou o skate até na proa do Titanic com a romântica cena de Jackie e Rose. Por falar em filmes, ele entrou numa fria para fazer a Elsa do filme Frozen. E viralizou também com a cena do filme O Rei Leão. E já que ele é um famoso da internet, será que o nosso júri curte ou não curte? Demais. Super. Gente, ele faz muitas caracterizações. Demais, ele é uma febre. No skate. Na verdade, você é um skatista ou você é um artista? Eu sou um skatista preguiçoso. Por isso ele é elétrico. Qual foi a caracterização mais difícil que você já fez? Eu acho que foi a da Miley Cyrus, porque foi tudo construído ao meu redor. E sabe, existem formas diferentes. Precisa de diferentes maneiras para serem feitas. Então é bem trabalhoso. É isso. Impressionante o passo a passo para ele ter feito esse... Na verdade, aqui é o tapete. Mas da Miley Cyrus, ele fez, reproduziu a bola, colocou como se estivesse sentado. Dá só uma olhadinha. Nossa, ele é muito maravilhoso. E agora, o Aladim com você. Vai ser maravilhoso. Agora, quando a gente fala em Israel, a gente sempre pensa num país super religioso, que de fato é, não é? Muita influência árabe. Aqui se fala hebraico, inglês, árabe, né? Agora, me conta uma coisa. O que você gostaria que o Brasil soubesse sobre a juventude desse país? Ou a modernidade desse país? Bom, eu acho que os jovens pelo mundo vão se interessar bastante pela noite de Tel Aviv. Tel Aviv é maravilhosa. A experiência aqui é incrível. É uma cidade com praia e é linda, seja para homem ou para mulher. Você podia me ensinar um pouquinho de hebraico? Claro, claro que sim. Vamos nessa. O que significa shalom? Shalom significa paz. Significa olá. E como se diz, some daqui? Le-re-alem. 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 L-H-A-L-E-L-E-R-A-L-E-L-E-L-E-L-E-R-E-L-E-R-E-L-E-L-E-L-E-L-E Então, Narciso? Tá na hora. Do quê? Le-re-alem. Ah, eu quero dançar. Me espera, Aladim. Eu quero que você pedala. Pedala bastante comigo, tá? Ui, Aladim. Pedala, Aladim. Pedala, Aladim. Pedala. Tchau, amiga. Aproveita. Eu já dancei com o Aladim. E aí? Estamos em um dos maiores parques urbanos do mundo Assim como tem o Ibirapuera em São Paulo Central Park em Nova York Esse aqui é o Parque Ayarcon Aqui tem muitas atividades, gente Lagos, barcos, pedalinhos Parede de escalada, zonas verdes Tem também um lindo parque aquático E eu vou ver nesse exato momento Tela Vive do Alto Vamos? Nossa, que incrível A gente está subindo ao equivalente a um prédio de 40 andares Mais ou menos 120 metros Daqui a gente pode avistar sete cidades diferentes Ali, olha, são três jardins diferentes Tem um jardim de pedra Tem um jardim japonês Tem um jardim tropical E ali, aquele campo verde que a gente está vendo Com o palco Já foi cenário para shows de Michael Jackson, Madonna Daqui de cima a gente vê 20, 40 quilômetros de distância Logo ali a gente está vendo o Mar Mediterrâneo Olha que lindo Enquanto eu estou por aqui Narcisa está aprontando em Tel Aviv Minha filha, onde é que você está? Olha que luxo, amiga Não está maravilhoso? Mostra tudo aí de cima Aladim, cadê você com a minha lâmpada? O Aladim me deixou aqui, eu fiquei perdida Está linda, de fantasia Você deveria voar, viu? É verdade Muito obrigada, eu vou voar sempre Hello Oi Oi Have a nice night, Nate De dia Bem, é um bom dia Dia Dei, dei Ai, se ele sentou Eu acho que é o meu namorado, amiga Zezinho De onde você é? Onde é que você é? Brasil Televisão, lá no balão E a apresentadora Eliana Ah, Brasil, é? Brasil, televisão Ah, legal Mas, she is is beautiful He is is beautiful Ah Rose Bunch, ou não? Solteiro? Yes Estou procurando por uma boa mulher Oh, meu Deus Eu sou solteira Você saiu da produção do programa? Você era iluminador, né? Very, very good Tá bom It's very, very good Bye Hello Eles são super simpáticos Nem eu sabia que tinha trânsito no lago Nossa, tá ventando horrores aqui Ui Apesar do calor, tá um vento geladíssimo Ali é o coração comercial de Tel Aviv Aqui tem muita tecnologia É conhecido como o lugar onde tem as maiores startups do mundo O que são startups? São empresas inovadoras que têm um impacto social Os israelenses pensam em diversas soluções tecnológicas para o nosso dia a dia Sabe aquele app famoso que ajuda a gente no trânsito? Pois é Ele foi criado aqui, em Israel Tem até startup de visão artificial para deficientes visuais Permitindo a leitura de texto e o reconhecimento de objetos Não é à toa que Israel é apelidada como a nação das startups Essa área super moderna de Israel, gente E vamos continuar nosso passeio Foi bacana Confínico? Pode ir? Pode Grava Estamos em Jafa... Estamos em Jafa Antigo, uma região repleta de história e encantos Chegamos à antiga cidade de Jafa Também conhecida como Yafo pelos israelenses Cheia de história, a cidade é inclusive mencionada na Bíblia Quem a vê assim, nem imagina que essa vila antiga Era uma das principais cidades de Israel Há milhares de anos Até que em 1948, Tel Aviv começou a ser erguida nos arredores Hoje, ambas se incorporaram e são a mesma cidade Tel Aviv e Afo Aliás, uma região, gente, muito charmosa Com seus museus, lojas e restaurantes cheinhos de tradição O verdadeiro tesouro histórico Ruas estreitas, casas de pedra Transportam você para um passado rico em cultura e tradição Falando em tradição Me lembrei de uma receita gostosa, gente Olha, amor, você me chamou Ai, eu ouvi você falar gostosa Ai, gente, uma pessoa tem uma autoestima elevada Me lembrei de uma receita tão gostosa Obrigado pelo carinho Você sempre lembra de mim Não, é a chachuca Menina, você tá na Terra Santa, qual é o meu nome? Chachuca É uma receita tradicional daqui, chachuca Aliás, tem um expert em chachuca Aqui? Eu preciso aprender a fazer essa chachuca? Antes, eu vou mostrar para o pessoal que tá em casa Quem é o doutor chachuca? Olha Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando Porque ele fala hebraico E claro que ele também não entende nada do que eu falo Então a gente vai tentar se entender aqui Mas ele é muito famoso, o doutor chachuca Só que assim, a gente começou a gravar aqui Começou a juntar a gente Porque a gente tá no restaurante dele Todo mundo querendo ver o chefe Alô Vai, minha amiga A chuva tá toda na noite Ah, olha a chachuca Ai, eu tô amando a chachuca Tá vendo? Você tá de um lado ou eu tô do outro? Não, mas é maravilhoso esse ventilador aqui Atenção, gravando Vai começar Tradicionalíssima de chachuca Doutor chachuca Doutor chachuca Aqui está Doutor chachuca Ele é famoso, doutor chachuca Vai nos ensinar a preparar a melhor chachuca de Israel Eu amo chachuca Ok, nós temos tomate Temos alho fresco Temos pimenta Temos páprica picante A chachata Temos páprica doce Sal Ovos E azeite Tomate, alho Páprica de checa Páprica picante Aqui chama chachata E Essa é a páprica doce Páprica doce Sal Ah, isso Agora Com todos esses ingredientes cozidos Eu faço esse molho Ah, tudo isso aqui Você faz o molho Eu faço esse molho Que a gente já tem pré-preparado aqui Com todos esses ingredientes Então tudo isso aqui Olha, faz esse molho Que ele já deixou pronto Para facilitar Ai, que delícia Chachuca Isso aqui é uma comida Muito simples De Israel Mas muito famosa Muito querida por eles Você pode tanto comer No café da manhã No almoço Ou no jantar Eu não inventei A chachuca Mas no passado Costumava-se fazer Uma grande chachuca E aí levar no prato De todo mundo Eu tive A ideia de fazer Na frigideira E De servir na mesa Então passamos a servir Em pequenas frigideiras E isso se popularizou E hoje No mundo inteiro Se serve assim Por causa Desse prato Que eu cozinho Eu fiquei famoso No mundo inteiro Como doutor Chachuca Aqua Aqua, aqua Aquaman Aqua Você foi, você se disse Eu vou com chachuca Chachuca Normalmente Se cobre Para cozinhar De forma mais rápida Mas eu faço assim Para a gema Poder ficar inteira E a clara se desfazer Não precisa ficar mole E a clara Durinha Pronto É assim que nós comemos A chachuca O que foi? A cena que me colocaram Não foi muito favorável Você vai comer a chachuca Ou não? Eu vou Adoro uma chachuca Vamos experimentar Não, não, não Abre Abre Eu vou experimentar Gente, o pãozinho É uma delícia o pão aqui Uma coisa Olha uma foto Olha uma foto Vai, vai maravilhoso Vamos fazer uma foto aqui Vai, vai Chachuca Ai, se eu te quero Ai, ai, se eu te quero O que é? Melissa 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 Assim você me mata Michel Ai, se eu te quero Ai, ai, se eu te quero Já animou demais Tchau, tchau, tchau Cafés, boutiques Um bairro muito sofisticado Você gosta de tudo isso? Então, bem-vindo Eu vou tentar acertar o nome Ou melhor, a pronúncia Desse bairro aqui Que é chiquérrimo Então, vamos lá Vou tentar acertar, tá? Neve Tedzik Acertei? Acertei Olha, tá vendo? Lascou Neve Tedx Neve Cedei Cedei Acertei Vamos lá Neve Tedzik Vocês não sabem o que eu descobri Que a Mulher Maravilha mora nesse bairro aqui Galgadó Ai, como ela é linda E uma outra curiosidade por aqui, gente É que se vocês olharem As placas estão em três idiomas Olha só Tem hebraico Árabe E inglês E ali é o nome desse bairro aqui Que eu vou tentar falar outra vez Neve Rezenech Cedei 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 Arte Alegria Olha que coisa bonita Viva a arte, meu Deus A arte é tudo No touch Não pega Você tá num dos bairros mais chiques por aqui A sua cara Ai, mas eu sei Você tá linda Eu sei Mas eu tô procurando os outros gatos Tem muito gato por aqui Não tem, amiga? Tem, tem muito gato por aqui Vou te contar por quê Tem muito gato por aqui Porque há muitos anos Os ingleses perceberam que tinham muitos ratos no país Aí eles trouxeram os gatos pra exterminarem os ratos Ah, tá O seu gato é o que faz miau Ah, mas pode deixar que eu vou ficar procurando por aqui os gatos Porque às vezes eu vou num lugar Não acho gato Às vezes eu posso achar um tubarão Sei lá, acho qualquer coisa Porque aqui é lindo, maravilhoso Cede Cat Tubarão Meu Deus, você onde é que ela vai, produção? Pelo amor de Deus Segura, a pessoa vai ser presa aqui em Israel Oi, alô Ai, gente, isso aqui é maravilhoso Isso aqui é uma febre Eu tava procurando um gato O gato foi pra lá E eu vi um outro correndo Eu vi um outro bonito em cima de uma casa Mas eu vim parar Numa sorveteria chiquérrimo Uma das mais chiquérrimas que tem aqui em Israel Que é a IceSort Anitta Ela não tem nada a ver com a Anitta, minha amiga Mas é do meu amigo Anitta Aqui os sorvetes são todos diferenciados, entendeu? Vou mostrar pra vocês Vem aqui, senhor Vem, peraí que já tem um moço aqui Dark chocolate Tem tropical Que é todas as frutas tropicais Juntos Tem banana com data E tem strawberry que ele tá pedindo Banana com câmara Hummm Mai, quer degustar tudo? Cadê a minha babá? Eu tenho a minha babá Cadê? Mostra a minha babá Que vem comigo Dina é minha babá Eu amo a Dina Eu quero experimentar todos os sorvetes Que são diferentes É, não tem bastante pra você Não dá Como não tem bastante? Olha o que tem que ir aqui Por favor Não há problema Há sorvete pra todo mundo Ela é maravilhosa E eu vou ligar aqui Você é muito maravilhosa Você é maravilhosa Não, não Você é maravilhosa A mulher, a mulher, a mulher, a mulher Madonna e Kardashian E ela falou que ela me amou E a Sistela é a Diana E a Dina é feliz assim A Dina é feliz assim A Dina é feliz assim A Dina é minha Ela me acorda Ela é animada Ela é o meu sorvete de limão O gato Que a minha amiga ficou explicando Não achei Mas o gato O husband, do you know? Não. Oh! Ele não é casado. Eu queria duas bolas. Opa! Eu quero esse de... Como que é o nome do... Chocolate pretzel. Não, eu vou tirar a capa. Não, não, não. Chocolate de pretzel. Gente, pretzel, muita gente aqui é uma febre, o pretzel. Aí no Brasil, pra quem não sabe o que é pretzel, vou colocar aqui na minha mão. É isso aqui, ó. É um salgadinho maravilhoso. Então eles fizeram toda uma massa, colocaram os pretzels. Fizeram sorvete com ice pretzel. E eu fico com um sucesso. Chocolate. E chocolate. Ai, que lindo! Ele fez duas bolas com um negocinho no meio. Oh, my God! E agora é a melhor hora de experimentar o pretzel. Ele é doce, levemente salgado, como se tivesse um chocolate, um salgadinho. Sabe, salgadinho de saquinho que você abre e coloca? Tem castanhas. A banana tem realmente mais o gosto da banana. Tâmara. Aqui, como tem muito deserto, então Tâmara é como se fosse banana pra gente lá. O laranja. Em todos os lugares tem a Tâmara. Às vezes na sua casa não tem a Tâmara, mas tem a vizinha que chama Tâmara. Mas é maravilhoso. Eu realmente gostei do de pretzel. Maravilhoso. As praias de Tel Aviv, gente, são deslumbrantes. Agora aqui é calor. O clima é úmido e quente. Mas é uma delícia, tá? Tel Aviv tem 15 quilômetros de costa e é dividida em 13 praias com visitantes do mundo inteiro. Maravilhoso. Aqui tem praia pra todos os gostos. A praia gay, considerada a melhor do mundo. Uma praia destinada para os religiosos. Lembrando que os ortodoxos não pegam praia juntos. Homens uma hora, mulheres outra hora. Ah, e também tem praia dos cachorros. Praia pros surfistas. E não é só isso. Tem também os beach clubs, pé na areia. Os modernos hotéis na orla. A descontração dos frequentadores em seus patinetes elétricos. E a sensação de vida saudável dos esportes à beira-mar. Acho que vou dar uma voltinha na praia. Peraí, Lier. Peraí, Lier. É ela? Gente, o que é isso? Não tô acreditando, não. Narcisa. Lier, minha amiga. Vem, Lier. Não falei pra você que eu ia achar um gato? Olha o meu gato! Lier. Lier. Vai ficar com o gato e com o surf. Eu vou curtir aqui. Tchau, bebê. Ela é assim mesmo. Ela é frutosa. Então vamos nadar! Eu não acredito que ela vai botar o fosso surfado de novo. Já passa da outra vez que ela colocou lá em Maldiva. Vai, Lier. Olhando assim parece fácil. Quero só ver. Tenta ficar de joelho. Não vai dar certo não, amiga. Ok, Narcisa. Vamos começar, ok? Ok, ok. Então, quando eu digo... É uma aula, gente. Pra eu deitar. Pra eu poder fazer o teto de nadar. E de repente subir igual capoeira. Sim? Não, não tem tubarão. Não tem tubarão. E a diretora, pega meu charme de caríssimo. Não tem tubarão. Tá só aguentando, viu, gente? Eu não vou levar nenhum rola na água. Vai ser maravilhoso. Você não é maravilhoso. Ok. Acho que eu tô pronta. Que cara! Uma peruca, uma peruca! Nossa, eu não tô acreditando que ela tá lá. Eu tô aqui tomando caldo, rola, tomando tudo. E ela tomando drink. Nossa, ela me paga. E é isso. Ela me aguarde. Próximo aniversário dela, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela. Enquanto isso, eu vou tomar um solo. Um... Narcisa, tem que continuar gravar. Eu não vou. Eu não consigo. Tô sem força. Muito cansada. Tietchan! Como é a base? Você foi muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Número... Zero... Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho. Tenho, tenho. 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 Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho, tenho. Tenho! Quem vai me salvar? Quem vai me salvar? Toma. Depois foi lá em Maldivas. Tietchan! 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 e eu gostei aí eu bebi muita água olha o meu comercial de shampoo olha é para você que quer comprar o meu shampoo Narcisa vai aquela sua aula de surf foi boa meu bem deu para secar o cabelo sabe olha que maravilha olha 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 essa praia que delícia eu queria tanto conseguir um patinete para gente mas tem que ser pelo app tá tudo em hebraico ah é não é só subir não é verdade eu tenho um código ver se consegue sei lá ver se alguém consegue nos ajudar mas a gente pode de lambreta também ó será que tem que alocar isso aqui você viu que delícia as pessoas caminhando aqui olha hello patnet aplicativo não eu precisava alugar um patinete aliás você não consegue não vai rolar gente meu deus do céu meu deus tá difícil amiga a esse agora vai nossa cuidado que eles passam uma velocidade vamos de ônibus do outro lado passa ônibus a gente pode tentar pegar o ônibus ai a nossa produtora conseguiu um patinete mas não tem capacete não é perigoso não é o que aqueles precisam ter esse aqui é mais tranquilo esse é para iniciantes é pra gente não vai tenta você problema que eu não sei ligar não acho que já tá ligado deixa eu ver uma coisa cuidado pelo amor de deus peraí mas comecei ah eu vou assim com você ó alguém nos ajude help help você vai levando e eu vou dando impulso tipo você finge que tá acelerando eu vou mais rápido ó ela não sabe gente olha aquela família ela não sabe hey boys ela não sabe quer a gente acabar com a festa da família quer chegar lá com tudo na festa da família chamar a polícia o povo tá rindo da gente no aniversário disfarça tá a gente passa disfarçando passa bem metido ó não olha ela não sabe não é tão fácil não não é eu vou tentar te dar um empurrão você vai não porque gente acho que isso aqui não tá ligado sério será que a gente comprou sem combustível help please ela não sabe ela não tem bateria é tá sem bateria é vender errado pra gente você deve cancelar e pegar esses que são melhores os que são melhores é a gente tem que cancelar e pegar o outro vamos assistir leva ela com o botê na garupa não é entende em espanhol eu sei ok, obrigado tchau 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 tenha uma boa noite tchau 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 nossa ninguém tá me entendendo no país eu vou levar lá amiga eu já volto leva não deu não fica triste eu tenho uma surpresa que você vai ficar tão feliz amiga você vai ficar de boca aberta ah então vamos então vamos meu deus tem que me virar agora amiga eu preparei uma surpresa pra você você vai ficar mais ainda de boca aberta sério? sabe aquela agência em São Paulo que nossa eu sempre entrava e roubado uma hora da Fabi uma hora era da Lúcia enfim aquela que arranja os artistas que não são os artistas de verdade são os clones mas são viralizados eles arrasam Liana cadê a Liana? que linda vem pra cá embaixador bem vindo tá comigo como é que você tá gata tudo certo é sensacional o jeito que ela faz comigo é fora do normal eu tô na zona de perigo foi beijando minha boca com a mão na minha nuca para 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 me ligaram e falaram olha estou sabendo que vocês aterrissaram em Israel vai levar a sua amiga Eliana celebridade maravilhosa para conhecer você não tem noção do que é esse hotel com a melhor vista que tem aqui em Israel. Você tem noção disso, amiga? Nossa, sem dúvida, me parece a melhor localização de Tel Aviv. É a melhor localização. É um luxo só, é chique, é maravilhoso. E olha só que você já viaja o mundo inteiro. É Dubai, você já vai em todos os hotéis, um mais chique que o outro. Ah, vamos mostrar esses hotéis. Vale a pena, gente. Olha aí. Esses hotéis são tão exclusivos que se tornam até uma atração turística na cidade. O Burj Al Arabi Hotel, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é conhecido por sua única estrutura em forma de vela. Por dentro, muito ouro, pedras preciosas. E olha como a gente é recepcionado aqui nesse hotel. Águas de rosas pra refrescar porque aqui é muito quente. Tem também o Hotel Atlantis, um dos resortes mais icônicos e luxuosos de Dubai. E olha só que incrível esse hotel em Marrakech, no Marrocos. Puro luxo, né, gente? Uau! Já imaginou um hotel na caverna? Na Capadócia, Turquia. Olha aqui, incrível. Olha essa cama já, um luxo. E aqui no Brasil, conhecemos um hotel flutuante no Pantanal. Olha que paisagem incrível. Presta atenção na paz que esse lugar proporciona. Logo a poeira não sobe, assenta a terra no chão. Coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação. bom, o valor das diárias não é barato, mas vale o luxo que oferecem. Inclusive, aquele da Turquia, eu comprei. Ah, comprou! Você tá muito chique. Você tem amigos por aqui? Eu tenho um amigo maravilhoso que você não vai entender muito o nome dele. No Brasil, ele é conhecido como homem. Mas aqui é hombre. Yes. Yeah. Hello, hombre. My friend, Eliana. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice, Isa. Graças. Belíssimo gato. Cat. Wow. Você vai mostrar pra gente o hotel, é isso? Yeah, sure. Não, ele vai mostrar o show de hotel pra gente. Vem, amigo. Show em inglês. Ah, é pra baixo. Onde? Ah, eu sempre desmai. Ok, vamos lá. Tem muita mãe bonita aqui, viu? Às vezes tem gente dormindo, viu? Olha, uma casinha, duas casinhas, três casinhas. Gente, tem muita casa aqui também, cabe gente, ó. Olha, é só... O que que é isso? Acho que é a geladeira da casa. Meu hotel. Não estou surpreso. Isso é o hotel. Estou surpreso? Aqui é pra duas pessoas? Yeah. E você tem pra duas pessoas pra ficar hoje? Não. Hoje, desculpa, eu desculpa. Não. Pra uma pessoa tem? Yes, I can't show you. Então vamos lá. Outra vez essa agência. Meu Deus do céu, a agência você vai ver. Não acredito! Você está aqui na cidade! Amiga, vem conhecer minha amiga! Olha quem está aqui! Prazer. Lília. Você está no hotel? Estou no hotel. Estou hospedada aqui há três noites. Qual é a proposta aqui? A proposta é assim, você tem uma hospedagem mais econômica em Tel Aviv, que você tem cápsulas e tem outros tipos de hospedagem. Eu fiquei numa mais superior, que é uma... Tipo... Um quarto menor. Para! Você vai desligar. Cheque! É chique, é chique! Você pode ficar na cápsula também. Ah, perfeito! Então, Narcisa, acho que você vai ficar nesse outro quarto aqui. Então, mas essas cápsulas devem ser essas naves gigantescas. afirmar o que a gente tem que fazer que a gente tem que fazer com a rota, não é? Ela entende tudo! Prazer, viu? Até já! Até já! Você conhece? É maravilhosa! Maravilhosa! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ouvir o dar! Capsula! Homem, homem, homem! Aqui nós vamos! Ai, que grande! Que... Olha, como só tem um lugar pra hoje à noite, você pode ir dormir e acho que vai ser tranquilo. A vista é maravilhosa! E você é dona do programa, você não quer ficar? Você descansar um pouquinho? Não, mas é que a agência foi a sua. Tá. Faz o seguinte, descansa, fica tranquila, a gente se vê mais tarde em outro momento, tá bom? Tá bom, amiga. Tchau! Tchau! Homem, Safazinha! Ah, deixa eu trocar meu pijama. Minha babá, Dina! Será que a Dina ficou na rua? Dina! Pijama! Slipping! Sabe o que eu descobri? Isso aqui é um hotel cápsula. É tendência. Jura? É verdade. É barato, num bom lugar, você gasta pouco, mas fica com uma vista como essa. Ai, amiga, mas é um show. Boa noite. Olha, tchau, amiga! Tchau! Eu te amo muito, obrigado por me trazer no Hotel Cápsula. Foi você que me trouxe, tchau. Tá bom, assim eu economizo, meu amor. A gente vive na cápsula, cápsula subindo, cápsula descendo, e né, hot, hot, hot. Isso mesmo que vocês entenderam, esse é o Pod Hotel. hotel. Ele é conhecido como o Hotel Cápsula, é conhecido como o Hotel Cápsula, onde as pessoas abrem mão de espaço e conseguem dormir em um lugar pequeno, geralmente de 2 metros quadrados. É isso mesmo, 2 metros quadrados. porém, com uma localização incrível, pagando bem pouco. E os valores são bem atrativos. O mais barato fica em torno de R$ 210,00 a diária. E o mais caro, dependendo da vista do hotel, pode chegar a R$ 600,00. Essa é a novidade que surgiu no Japão e virou tendência em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil. Ai, que bonito! Olha, gente! Ai, tem ventilador pra ligar! Ó, luz, acho que é. Aqui, me vira. E tem um pôr do sol, tem uma cortina, que dá pra fechar e ficar bem escurinho, tá vendo? Ah, é legal, é uma altura boa! Ui! Tem uns travesseirinhos maravilhosos e cheirosos, tá vendo? Olha que delícia, travesseiro. Tem um cobertorzinho pra você sentir calor, que às vezes você também fica igual um pão, quando abrir o forno, você já tá gigante. Eu só gosto do estúdio, tem que ficar não fechada. Agora sim, o meu banheiro aqui, já que a parede é touch. E o número dois? Ah, olha que legal, não smoke, não pode fumar. Aí tem um ventilador, que você pode mexer aqui, tá vendo? Você pode carregar seu telefone, aqui eu não sei pro que serve, não sei se tem maquiagem, aqui tem a tomada, que você também pode secar o teu cabelo. Isso aqui é de televisão, isso aqui tem no Brasil, que é a antena, as cats, que a gente tem os gatos. Não tem a TV, acho que não precisa de TV. Pode pendurar uma roupa, é isso, é isso. Ah, não sei também, não apareceu. Eu amei, eu vou continuar cochilando. Ui! Tel Aviv é uma das 25 melhores cidades do mundo pra culinária. Você gosta de sabores? Então você tá no lugar certo, isso aqui é o Mercado Carmel, gente, ou Carmel Market, como eles chamam aqui. Ah! Olha o que ele tá fazendo aqui, olha, tá preparando esse doce aqui, incrível. Olha que fofo, a gente falou que era do Brasil, e aí ele tá dando pra gente experimentar os doces. Esse aqui é o Knaf, gente, é um doce muito conhecido dos árabes, que dentro é queijo, então ele é meio doce, meio salgado. Olha que coisa mais linda, olha esse trabalho. Ah, thank you. Vamos ver o que ele deu pra gente? O que que é esse aqui que ele me deu? Isso aqui é halva. Halva? É no Brasil, se chama halew. Ah, no Brasil, halewa. Isso aqui é com chocolate, isso é com pistache. Vou experimentar isso aqui, fiquei muito curiosa pra saber o sabor dessa... Meu Deus, gente. É bom, não é? E ele acabou de fazer, tá quentinho. Muito, muito fresco. Olha o queijo. Olha, gente, com mel, isso aqui é uma massa frita crocante também, com mel, isso aqui é chamado abavlava. É recheio do quê? Isso aqui é pistache. Pistache, esse aqui é nozes. Olha, nozes e pistache, meu Deus. Olha, ganhamos muitos presentinhos aqui. aqui, qual é o seu nome? Sharif, Sharif. Sharif, muito obrigado. Muito querido. Aqui a gente se fala toda, toda. está aqui. Fiquei sabendo aqui, pela nossa guia, que o milho branco é muito, muito doce, nunca experimentei. Olha, que delícia. Ah, isso é maravilhoso aqui. Suco de romã, gente. É sensacional. Veja só as propriedades desse suco. O suco de romã tem ações anti-inflamatórias e antioxidantes, que aumentam os níveis de colesterol bom no sangue. Isso é muito funcional para prevenir algumas doenças do coração, como arritmia e até mesmo infarto. Bora tomar um suquinho. Olha que legal essa... É legal, isso. Cenoura frita. Tem a batatinha frita e tem a cenoura frita. Amo, romã. E o suco que eles fazem aqui é sensacional. Delícia. Ele faz suco de romã, ele faz suco de beterraba. Olha, ele faz suco de cenoura. Hum. Uma coisa impressionante que é assim, além de muito saboroso, muita diversidade, você pode levar para o Brasil e não é perecível. Dura muito. Irã, Irã, Irã. Tudo do Irã. Canela. Mas olha que lindo. Nossa, gente, uma coisa. O que mais? O que? Vocês sabiam que tem brasileiro em toda parte do mundo, né? A gente acabou de encontrar uma paraense que encontrou o amor dela na Bahia e veio para cá. Shalom. Tudo bem, Janine? Tudo bem, Eliana? Janine, eu fiquei sabendo que você se apaixonou. Foi uma história de amor, né? Foi. Se apaixonou lá na Bahia, em Itacaré. Sim. O seu marido israelense foi aprender capoeira lá no Brasil. Exato. E aí você já tinha um filhinho de seis anos e aí se mudaram para cá. Eu vim para cá a primeira vez, na verdade, em 2004. Vim conhecer, porque meus pais não concordaram. Você, quem é? Vão ir para Israel, levar seu filho? Você nem conhece o país, você não sabe que língua eles falam. Vai primeiro e depois traz o filhote. Eu falei, beleza. Aí em 2007 eu vim definitivamente com o Iago, meu filho, que hoje tem 21 anos. E você, com a saudade da comida do Brasil, se especializou em fazer comidas brasileiras? Sim. Quando eu cheguei aqui eu tive problema com a culinária israelense. No início foi muito difícil. Eu praticamente não conseguia comer, a não ser falafel que parecia muito com o cara de é baiano. Eu comia só falafel. Era a minha dieta. Falafel de manhã, tarde e noite. Eu não podia mais. Eu falei, estou com saudade da comida brasileira. O meu sonho era ter um boteco com um bar brasileiro, com comida brasileira. Demorou para realizar esse sonho porque foi muito difícil para aprender o idioma, para trabalhar na área. Aí eu fiquei muitos anos trabalhando com turismo, que é a minha área. E depois eu me demiti da área de turismo, que eu cansei mesmo. Falei, agora eu vou realizar meu sonho. Agora eu vou fazer o boteco. E aí eu mantei lá no meu kibbutz, kibbutzregabim, casa da dona Maria. É um boteco, um food truck, com comidas brasileiras, com moqueca de camarão. A gente vende pão de queijo, vende feijão tropeiro, vende feijoada com porco. E você abre todos os dias? Não, a gente abre de quarta a sábado. E esse verão ainda a gente não abre. A gente abriu no verão passado, esse ano a gente ainda vai abrir porque ainda estou organizando as coisas lá. Bom, que pena que não está aberto, senão a gente comeria lá. Mas como a gente não pode ir lá, vamos comer por aqui. O que você me sugere dessas diferentes comidas de Israel? Olha, sabia que é feito de berinjela com ovo? Aquele primeiro sanduíche lá de 25 shekel, que é uma especialidade daqui de Israel mesmo. Ah, você falou na moeda. Vamos descobrir um pouquinho mais quanto vale a moeda deles? Olha só. Um shekel israelense vale hoje cerca de R$ 1,30. Enquanto no Brasil, a cédula de menor valor em circulação é de R$ 2,00, aqui em Israel é de 20 shekels. Abaixo disso, só moedas que vão desde alguns centavos até 10 shekels. ou seja, aqui uma simples moedinha pode valer R$ 13,00. Aí tem esse com berinjela. Eu sabia que é de berinjela com ovo, tem esse é burecas, que é com batata e ovo. Esse é burecas que vem com espinafre. Espinafre. Esse é falafel, a famosa comida do Oriente Médio, que os israelis se apropriaram totalmente dessa comida na praia. Qual você me sugere? Eu vou sugerir você o falafel. O falafel? É. Então, vamos de falafel. O falafel é de hidrola. Tem no Brasil, tá, gente? Parece gostoso. Olha que delícia. Prita na hora. É um sanduíche de falafel, né? É. E esse é o pão? E esse é o tahini? Tahini? Hummm. E o vermelhinho, o que que é? É pimenta. Ah, ele tá dando pra gente experimentar. Esse aqui é um pão sírio? Esse chama pita em hebraico. E uma coisa curiosa, que eles não colocam muito sal, né? Não. Normalmente as pessoas colocam sal do lado. Essa aqui é uma influência árabe, não? É uma comida árabe, 100% árabe. A receita é deles. A comida israelense, na verdade, é uma influência de todos os povos. Quando os judeus saíram pro mundo, se espalharam, eles trouxeram a cultura pra cá quando o raios foi fundado. E assim ficou. Muitas influências? Muitas influências. E aí, conta a comida de todo mundo aqui. Taímo? Taímo. 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 Taímo de sube. Delícia. Me hebraico. Hum. Eles gostam de fritar a batata aqui, né, Janine? Esse é o novo molde da feira de Tel Aviv. Eles fritam isso e colocam um tipo de creme em cima. E aqui? Rumos é grão de bico, pasta de grão de bico, com pastelzinho de grão de bico. Coloca limão e tahini. Tá dando pra gente experimentar aqui, ó. O que é esse aqui? Esse branquinho? Esse branquinho é tahini. Tahini. Peito de gergelim. Peito de gergelim? É. Hum! 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 Comendo um pibe de pibe, de carne. Interessante o pibe. É o pibe deles. A origem dessa comida é do Iraque. Os prudeus que vieram do Iraque. Não aguento mais comer. Hum! Não aguento mais comer. E ainda nem termina a feira. Nossa, o que é isso? Isso aqui é uma coisa... Eu provei hoje pela primeira vez, é uma castanha que eles fazem... Hum! ...assada. Uma delícia. Cheiro bom! Olha o processo, como eles esquentam a castanha. Posso experimentar uma, amor? Ele vai ser de Portugal. Ele veio de Portugal pra cá. Ele veio de Portugal pra cá. Dizem que as azeitonas daqui são muito famosas e deliciosas. As melhores do mundo, é isso? São as melhores do mundo. Israel é a produtora oficial de azeitona com tudo que tem direito. Aqui você encontra todo tipo de azeitona e são muito saborosas. Eu nunca vi azeitona vermelha, verde, dessa maneira aqui. Olha esses tons. Essa é a original de Israel. É a margazinha, durinha de comer, mas eles colocam limão, pimenta, um pouco de alho e aí tá temperada, pronta pra provar. Essa daqui que eu indicaria você a comer. Tem alguma coisa pra eu pegar? Não, infelizmente não, porque aqui em Israel a gente aqui é mediterrânea. A gente já vai na mão mesmo, já pegando. Na mão? Tá bom. Então posso... Na grexia mesmo, vá, vá fundo. Mas ela é diferente, ela é amarguinha. Ela é. É a azeitona israelense mesmo. O que é essa daqui? Essa azeitona aí, ela é feita na grelha, ela é assadazinha. Com estilo torrada de seio. Defumada. Esse calamato é um dos mais caros que eles vendem aqui em Israel. É o mais saboroso, aquele do canto lá de lá, o pretinho lá atrás. Esse é um dos mais caros aqui? É. E é o mais pedido na mesa israelense, quando eles querem fazer pratos finos, eles usam essa azeitona. Ela é mais saborosa. Você sabe ler mentes hoje? Você vai conhecer um dos maiores mentalistas, aliás, o maior mentalista do mundo da atualidade. Vejam só por onde ele já andou. Ele é de Israel, está em Israel, e agora é a minha vez de entrevistá-lo. Lior Sushar. Vem, gente. Oi, Lior. Oi. Oi, Miri. Muito prazer. Prazer te conhecer. Contigo, né? Estou muito feliz de estar aqui. Lior é um mentalista. Aliás, o melhor do mundo, gente. É impressionante o que esse homem já aprontou por aí. Quais são os artistas, Lior, que você já, digamos, conseguiu ler a mente? Se você for no meu Instagram, vai ver muitos rostos conhecidos. Mas eu ainda não li a sua, né? Eu preciso tentar. Ele vai tentar ler a minha mente? Essa eu quero ver, Brasil. Estou ansiosa. Ó, ele já leu a mente da Rainha Elizabeth, Kim Kardashian, Steve Tyler, JLo, e na Copa de 2022, Lior acertou o placar dos Jogos. Gente. Aqui está, senhoras e senhores. Lior! Meu Deus, como que você fez isso? Eu não faço isso sempre. Mas às vezes, quando eu tenho um bom pressentimento, porque tudo é baseado em intuição, eu fui convidado pra ir pro Catar, pra ver a Copa, e eu disse a mim mesmo, vamos tentar. Eu conheci alguns jogadores de ambas as seleções, fiz a minha previsão, escrevi e coloquei dentro de um envelope. Ele foi lacrado, e aí, estava certo. Perfeitamente certo. Gente, vocês viram ali que estava fechado o envelope, estava lacrado, foi colocado antes do jogo, aí depois do jogo, lá estava ele com o Bolt. E assim, todos ficaram perplexos, impressionados, porque realmente ele acertou o placar do final da Copa 2022. Tá bom, já sabemos que ele é o melhor mentalista do mundo, mas Brasil, será que ele vai conseguir ler a minha mente? Eu preciso estar suscetível pra você ler a minha mente ou não? Eu só leio pensamentos positivos. Então tem que ser tudo bem positivo, sem negatividade. Vamos tentar uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta engraçada, tá? Sabe, quando a gente é criança, a gente costuma ter um primeiro amor, sabe? Um primeiro crush. O meu foi quando eu tinha 10 anos de idade. E quando foi o seu? 12. 12. 12. 12. 12. Então isso quer dizer... Primeiro beijo. Então isso quer dizer que foi há uns 15 anos, né? Não. Sim. Ok, sim. Sim, 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 sim. Alguém aqui da equipe, algum desses câmeras, alguém sabe o nome dessa pessoa? Não. E você não contou nada pra mim, né? Não. Então eu vou fazer algo que nunca foi feito antes, tá? Eu preciso do seu celular, porque a gente vai documentar isso, tá bom? Vamos lá. Me dá o seu celular? Beleza, eu vou fazer assim. Pronto? Então, a idade foi com 12. Meu primeiro beijo, my first kiss, 12. Cinco letras. Tá. Eu acho que o nome dele... É um nome real ou é um apelido? Um apelido. Tá bom. Então imagine como você costumava chamar ele. Cacau? 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 Como? Acertei? Como? Ah, meu Deus. Caramba. Jesus! Que absurdo! É incrível isso. Tá gravado, tá? Bom, quando eu olho pras pessoas... Como é o nome dela, hein? Jana. Jana. Olhem pra Jana. Vem aqui, Jana. Vem cá, vem. Vem aqui. Quando eu tava te olhando, eu tava sentindo a sua energia. Você pensando, Cacau, Cacau... E o apelido dele... Bom, quando eu olho pra você, eu quero ver se eu descubro... Bom, eu vou anotar aqui, tá bom? Tá pronta? É... Alguém aqui sabe o nome do seu primeiro amor? Não. Tá. Qual idade você tinha? 11 anos. E não é o Cacau. Não é o Cacau. Não, não é o Cacau. Tá bom. Olha pra mim. Você pensou... Ah... Em quatro letras. Tá. Você vai entender como funciona. E você também vai entender. Eu vou anotar aqui. Olha, eu vou estar olhando pra você e vou anotar aqui, tá bom? Eu sei que esse é o nome dele. Eu não tô certo. É um nome real? O nome dele é real? Tá. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Me fala qual era o nome dele. Pode falar. Eric. Com C. Com C. Sim. Ah, tá bom. Porque no Brasil é o mais... Ah, ok. Com C, né? Sim. Beleza. Meu Deus, Jana. Deu só? Obrigado. Quem foi a sua inspiração? E infelizmente não há muitos mentalistas, sabe? Temos muitos mágicos e muitos ilusionistas. Mas não temos muitos mentalistas que fazem esse tipo de coisa, sabe? Sem ter nenhum equipamento, nenhum acessório, sem esse tipo de coisa. Tudo que eu faço é ao vivo, sabe? É feito na hora. Eu não planejo as coisas. Eu costumava ter um grande show em um grande hotel em Las Vegas e todo mundo dizia, certeza que você fala com algumas pessoas e elas te passam informações. E eu dizia, eu juro, ninguém me conta nada antes do show. Você não me falou nada sobre o Cacau. Ela não me falou nada sobre o Eric. Na verdade... Olha, abre seu celular de novo, tá? Vamos tentar mais uma coisa. Ai, meu Deus do céu. É, é. Eu vou pesquisar no Google, tá bom? Be careful if my cell phone... Não, não, eu não vou no histórico. Fica tranquila, tá? A gente vai em imagens. Google, imagens. E agora eu vou escrever alguma coisa, tá bom? Eu vou te fazer uma pergunta. E vai ser uma pergunta interessante, tá bom? Eu vou colocar o seu celular no chão. E aí vai a pergunta. Você já entrevistou muitas pessoas. Imagine na sua mente. Você pode entrevistar qualquer pessoa famosa, alguém que não esteja vivo, talvez um personagem. Por exemplo, pode entrevistar o super-homem se quiser. Pode ser vivo, morto, ator, político, não importa, tá bom? Isso não importa. Só precisa ser famoso e todo mundo conhecer. Você escolhe. Quem você gostaria de entrevistar? Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Ótimo nome. Você nunca entrevistou ele? Já. Já? Aham. E poderia ter escolhido qualquer um. Não tinha como alguém aqui saber dessa informação, certo? E aí você escolheu o Antônio Bandeiras, certo? Você escolheu ele. Tá bom, eu fiz uma pesquisa no Google. Pode abrir? Pode abrir? Tá aí a minha pesquisa. Silêncio, né? Silêncio total A gente tá aqui pensando, pensando, pensando Como é que ele Meu Deus Não existe Brasil uma inteligência Onde ele possa ter escrito alguma coisa E aí eu falei E o Google leu o que eu falei Ah não, não, esse é o seu celular E tá no Google, olha aí Foi a minha pesquisa E Cláudia Leite Hum, eu amo a Cláudia Eu amo a Cláudia Ela é a melhor, ela é maravilhosa Eu amo conhecer pessoas e fazer essas coisas Com ela, sabe Meu Deus, eu fico impressionada Agora, cadê a Narcisa Vamos ver se ele consegue Meu amor, Nior Oh my God Oh my God Agora olha Oh and mint and luxo celebration Mãe, my dear, my friend, Julia Robert And right and... Ok, sorry Cacau, cacau Cacau, cacau Oh my God Oh my God Oh olhos, fecha Fecha os olhos Ok, close the eyes Fecha os olhos, vamos lá Mint Colher, husband and jant Oh my God Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tua casa caiu pro Brasil inteiro O que você fez comigo com a Marcia Fernandes A sua caiu agora, cacau Foi incrível, foi incrível Parabéns Ele é lindo Ele é lindo Você gostou? Muito Handsome Handsome And é um homem Muito guapo Belíssimo Onde nós mulheres no Brasil Gostamos de dançar Não quero que ler Eu amei a cor É muito bom pro clima aqui em Tel Aviv Olha, falou que meu corpo é bonito em Tel Aviv Vai ler sua mente Por favor Só que não Talvez depois Mais tarde Depois Mais tarde Quem sabe Eu vou querer ir aqui na Street Presidencial Então vamos lá Não, comercial não Tá gostando de Israel? É incrível Love, love, love E o polvo Muito caliente Tá pronta? Me dá sua mão Esse é o 5 1 2 6 Você vai se virar E vai escolher um número Tá bom? Você vai escolher o número Fechar a mão E ninguém vai saber Beleza? Ninguém vai saber o número Isso, ninguém vai saber o número Tá bom? Ninguém vai Você sabe qual é, né? É o 4 Oh my God! É outra vez Oh my God! Vamos lá, de novo, de novo Eu não vou ver, tá bom? Vamos lá Tá bom? Eu não vou ver Não vou olhar Tá bom? Ok Sabe o número? Sim, sim Yes, yes Sabe? Yes Ela disse que sim Olha pra mim Olha pra ele É, 2 2, é? 2 2 2 É isso? Pariu, tá muito bom Quer tentar? Faz o dado uma vez Ok Você sabe o número? É, 1 Tá difícil, hein? É Acho que 6 Impressionante 6 Tá mutirando Impressionante Uau Incrível Tá, vamos de novo Dessa vez Vai daquele lado Tá bom? Tá bom Pra lá Podem ir juntas Vai lá, vai lá Podem ir Ah, chegada Eu vou ser o apresentador Oi, Brasil Muito prazer Eu sou o apresentador Eu tô aqui em Tela Vive E eu espero que vocês estejam gostando de mim agora Vamos? É, prontos? Tá bom? Ok Tá bom, beleza É, o número 1 Tá um bobo Vamos mais uma vez, tá? Eu continuo, tá? Não, eu continuo, eu continuo apresentando É, eu sou o apresentador Vocês sabem o número? Não, não Tá, podem ir lá Se ele acertar, você me fala um drink? Ela não tá bem Ela não tá bem, não Podem ir pra lá Não Podem ir pra lá Tá, tá caindo pra gente Tá, vem Caraca Vamos já voltar Vocês sabem o número? Yes Podem ir pra lá Podem ir pra lá Pode mudar Você pode mudar Olha, olha só Fiquem aí, tá bom? Tá, ok Escandam o número e fiquem aí, tá bom? Narcisa Vira, 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 vira Isso Talvez seja o número 3 Oh, p*** Pariu? Oh, não É isso aí, não é? Eu acertei, não? É assim Tá bom, vem Impressionante Vão ficar até que horas Meu Deus do céu É, eu tô impressionado É muito incrível, né? Por favor Vou até sentar Porque vai vir coisa Come here Eu? Pô, acabei de sentar Você não pode mostrar isso? Que desagradável Vai, vai, vai Vai Tel Aviv Vai, Israel É o Leo Vai, Leo Vamos descansar Depois desse eu preciso descansar Equipe Equipe Se eu soubesse o que ela desenhou pro Lior E mostrou pro Lior Que vergonha Uma moeda? Pediu agora uma moeda Vamos ver Ah, e uma taça de vinho, por favor Uma taça Ah, ele tá procurando uma taça de vinho Beleza Perfeita Essa é perfeita Muito obrigado Vem, vem comigo A gente vai fazer junto Eu vou equilibrar Eu vou equilibrar a moeda E vou fazer Isso, perfeito Ninguém mexe na mesa, tá? Eu quero que você venha aqui comigo e olhe a moeda desse ponto, tá? Não vai tocar na mesa Então, por favor Me dê a sua mão E Pode colocar aqui com a minha Isso, isso, isso A gente vai passar a energia daqui até a moeda E a gente vai tentar com uma taça Então se você fizer Nunca vai funcionar Tá bom? Concentre-se Concentração Pronta Meu Deus Como? Que absurdo Bom Isso é energia Agora a gente vai fazer uma coisa com todo mundo ao mesmo tempo Uau, que legal Lembra que eu fiz uma pesquisa Então, agora eu quero que você pesquise no Google, tá? Eu faço a pesquisa Eu quero que você pense em qualquer objeto Um objeto? Você escreve o objeto na pesquisa, então pode pesquisar, não vou olhar Ok Sai da página do objeto Isso, eu posso usar outro celular? Posso usar o seu? Ou o seu celular? Posso? Vai até o Instagram, por favor Sai do objeto, certo? Eu saí do objeto Isso Eu vou procurar por mim mesmo, tá? Eu vou até a minha página no Instagram Todos vocês podem ir até a minha página no Instagram Tá, esse sou eu, certo? Qual foi o objeto que você pesquisou? Quadro Quadro Tá Olha na minha bio, tá? Sempre tenha pensamentos positivos, especialmente quando pensar em quadro Aí também Todo mundo tá no Instagram dele e apareceu o quadro É isso Agora você está pensando em um quadro Incrível Não é incrível? Incrível Aí está o motivo pelo qual Lior 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 é o maior mentalista do mundo De Israel para o Brasil e para o mundo Lior Thank you very much Muito obrigada Eu que agradeço Foi um prazer Adorei te conhecer Querido Simpático Nada Absolutamente Nada Foi combinado, gente E depois de muita diversão em Tel Aviv Chegou o momento de conexão com a fé Vamos para o norte de Israel Nazaré é a nossa primeira parada E um dos melhores exemplos de convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos aqui em Israel É sagrada para os cristãos e é a maior cidade árabe do país Acabamos de chegar em Nazaré, gente Aqui é o berço do cristianismo Jesus nasceu em Belém, como a gente sabe Porém foi aqui que ele passou a infância, a juventude E eu estou aqui na Basílica É um local de peregrinação, a maior igreja do Oriente Médio A arquitetura é impressionante Basílica da Anunciação Aqui, Anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela estaria grávida de Jesus A fotinho Deus abençoe, que coisa mais linda Como ela chama? Bela Bela, eu não sabia que eles faziam batizados aqui A gente faz, acabou de fazer Ai que linda Belinha, você é muito linda São brasileiros que moram aqui? Moramos aqui Moramos aqui, temos família, casadas Você casou? Com árabe Com árabe? Israelense Tudo de bom pra vocês Muito obrigada Muita saúde Como fala obrigada em árabe? Shukran Ah, Shukran Naipo Todarabá Naipo Todarabá E obrigada em português Obrigada Obrigada, gente Tchau Ah, é aqui que fica a área de batizado Onde a Belinha, aquela bebezinha, se batizou hoje Aqui, ó Olha que lindo E olha que freio mais lindo, querido, que a gente encontrou aqui De 29 anos Posso te dar um abraço? Pode ser, bem-vinda Querido, é o Frei Paulo, brasileiro A gente não combinou nada, né, Frei? Foi um acaso aqui Nada é por um acaso Ah, o que está mal? É um sacração Você já fala árabe, então vem assim? Eu morei na Jordânia, no ano intensivo de língua É que os freios entram diretamente toda a formação Aí a gente pode escolher entre o hebraico, árabe, grego e inglês Essas línguas que eu fiz da Terra Santa Trabalham, as do árabe, porque eu gosto da paróquia, atividade paróquia e tudo mais Você está aqui há quantos anos? Onze anos E é verdade que nas festas nós temos aqui padres famosos Que vêm aqui fazer a missa Exato E arrebanham mais de duas mil pessoas, é isso? Exato Quem são esses padres famosos que já passaram por aqui? O Abidimero, o Manzotti, o Prejilson passou Então eles organizam caravanas, né? E concluem uma missa para o povo que fez a peregrinação O que eu vou encontrar dentro da Basílica que vai emocionar a mim e o coração de todas as pessoas que estão assistindo a gente agora? Tem a gruta da anunciação Então se diz que lá o anjo diz Ave Maria O Evangelho ainda continua E ela meio que se assusta que essa pessoa, que esse anjo, né? O Arcanjo Gabriel Ela vem correndo para a casa de São Joaquim Santana Ainda com seus pais, que é a gruta da anunciação E ali ele continuou a mensagem Não temes Maria Então é aqui a casa da Nossa Senhora Que lindo E aqui atrás também é um lugar muito importante O que seria aqui atrás? Sim Então a Basílica foi feita até com cimento armado, né? Um trabalho mais leve, não tão pesado Porque construiu sobre a vila de Nazaré para conservar Então a cidade de Nazaré eram construídas casas, nas cavernas, nas grutas naturais Aí eu ando habitando, colocando colunas, tijolinhos, terracota Então as famílias moravam em cavernas Então é a arqueologia viva e mostrando o lugar como era Então é isso que os franciscanos tentaram, também Israel, em alguns lugares A preservar para ter um pequeno ensinamento para os peregrinos Como era o tempo de Jesus, como ele viveu Frei Eu quero te fazer um pedido Antes de entrar na Basílica Eu comprei uma imagem de Nossa Senhora para dar para minha mãezinha Que bonito E eu gostaria muito, se possível, que você benzesse essa imagem Pode ser? Claro, sim Me falaram que esse é um artesanato local já há muitos, muitos anos E que é feito de uma madeira especial Por que, Frei? A madeira de oliveira É que quando os franciscanos chegaram na Terra Santa Para ter um movimento e um retorno para os cristãos, um trabalho É ensinar os trabalhos manuais Então a madeira local que tinha era a madeira de oliveira E a madriperla era muito famosa Por causa da Bahia, do Porto e tudo mais E até hoje em Belém Quando vocês passam pelas estradas Muitas casas onde eles constroem É de portas abertas Para ver o trabalho manual deles Que lindo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, abençoe essa imagem Abençoe a pessoa que vai a levar Abençoe essa família Onde ela estiver Proteja essa casa De saúde, paz e muita benção A benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Parabéns para a tua mãe Ah, obrigada Muito presente Dona Eva, para a senhora aí De mães para a mãe Aqui na Basílica a gente vê a representação Desse momento da Bíblia Anjo Gabriel E a Virgem Maria Tem muitas frases aqui Aqui tem uma frase principal em latim Vou tentar pronunciar em latim corretamente Verbum caro Factum est et habitaviti in nobs Que tem um significado que eu aprendi aqui O verbo se fez carne e habitou entre nós A arquitetura da Basílica Impressiona Dois andares suntuosos Vitrais e mosaicos riquíssimos em detalhes Contando uma história de fé e adoração Olhando para o teto Além da cúpula em formato de lírio É possível perceber as linhas da estrutura principal Formando diversos M's de Maria Lindo, né? Aqui a gente vê imagens de Nossa Senhora De todos os lugares do mundo Olha essa imagem do Brasil Aqui é a Virgem Maria da Polônia Olha que lindo esse trabalho também Nossa Senhora do Rosário Portugal Olha com os azulejos portugueses Muito bonito Tem uma curiosidade aqui nessa Basílica Vocês estão vendo os lírios? Se vocês olharem a cúpula Também é um lírio Que significa a virtude de Maria Olha que coisa Mais exuberante essa arquitetura Aqui é o momento da anunciação Quando o anjo Gabriel Contou para Maria Que ela estaria esperando Menino Jesus Olha que lindo Exatamente aqui Que o anjo Gabriel Anunciou a chegada de Jesus Para Maria Olha as pedras É original da época A igreja que a gente está hoje Não foi a primeira Que existe nesse local Vários povos Já passaram por aqui E cada povo Queria fazer a sua construção Por isso falo que Israel é um país em camadas Cada povo que tomava posse Fazia uma construção diferente Com relação a sua religiosidade Muitas igrejas já foram construídas aqui Mas algo muito lindo aconteceu na história Essa gruta nunca foi destruída Sempre foi respeitada Por conta da sua história Olha essa imagem Que coisa mais linda De tantas pessoas passarem a mão aqui Ela está um pouco desgastada Por que que Maria Foi escolhida Porque era corajosa Devota Símbolo do amor materno De graça E compaixão Eu fico imaginando Quantas mãezinhas Não passaram a mão aqui Quantas mãezinhas Que vieram aqui agradecer Que por alguma razão Estavam angustiadas Aliás Me emociona muito estar aqui Porque Na minha gestação com a Manu Eu tinha uma imagem De Nossa Senhora Bem do lado da minha cama E eu pedia todos os dias Para ela Para que minha filha Viesse ao mundo E só tenho que agradecer Só tenho que agradecer Vamos ao norte Vamos para a região da Galiléia Conhecida por sua paisagem Deslumbrante Com montanhas verdes Vales férteis E o belíssimo Mar da Galiléia Ao longo dos séculos Essa região Se tornou local De peregrinação E um testemunho Da história bíblica Mar da Galiléia Na verdade Gente Não é mar É lago É um imenso Lago De água doce Aliás É o maior O maior aqui De Israel E daqui a pouquinho A gente vai navegar Num barco De madeira Que é Uma réplica Fiel Dos barcos Usados Na época De Jesus É logo depois Do intervalo Daqui a pouquinho A gente vai navegar Num barco De madeira Que é Uma réplica Fiel Dos barcos Usados Na época De Jesus Mas antes Uma curiosidade Gente O Mar da Galiléia Não é só O local De contemplação Não Muita gente Acaba se divertindo Bastante Por aqui Com aventuras Passeios de barco Nadando Aliás Quem é que gosta De aventura? Ai Falou de aventura Eu cheguei Adoro aventureira Aliás A gente já passou Por algumas aventuras Nessa vida Marrocos Foi Segura Ai Eu tô mesmo Curaçal Ai Gente Que maravilha Foz do Iguaçu Maravilhoso Fernanda Fernanda Nossa Fernanda Chega Fernanda Alguém está louco? E hoje é quem? Ah e teve também Quando a gente fez Na Spotter Center Hã? Era só pra ver Se sua memória Tava boa Nunca fomos Então vamos Tá pronta Vamos Você tá linda Vamos comigo Não é só você Mesmo que vai De novo Você vai ser calminha Um beijo Amiga Aproveita Aproveita você É só de 55 graus Na sua cabeça Eu tô muito feliz De poder fazer um passeio Aqui desses que é um passeio Calmo Tranquila Justamente na Galiléia Tem um lugar muito maravilhoso Eu vou ficar calminha Porque eu sou super calma Olha que luxo Tem as montanhas maravilhosas Olha o que bate Aqui é um lugar muito maravilhoso Eu nem sei se eu conheci É muito fundo aqui A altura não era tão fundo Você vai pra Boia Agora eu vou pra onde? Boia Ai, não vou ficar aqui no marco Barco Boa peruca, gente Segura essa peruca cara Pelo amor de Deus Ufa, o piloto pegou Olha o que você fez, Deliette Por causa de você Meus cabelos foram para a Narabia Põe a peruca Põe a peruca Põe a peruca Tá horroroso Põe a peruca Eu amei o mar da Galiléia Aqui realmente milagres acontecem Eu tô gravando sem a peruca E milagres acontecem Porque olha o fin diesel Olha que maravilha Cat, 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 cat Tá fazendo graça, ó lá Eu amei Depois que desligar a câmera Eu falo a verdade Foi maravilhoso Por favor, cadê meu cabelo Meu mega Quer ver que vai na água Acabo com você Vem logo, vai Já deu, já deu Olha que um encorte Me reduzando Olha que pegou o fechão, hein Ótimo Agora é minha vez De dar um rolezinho por aqui Vamos? E cá estou eu No mar da Galiléia Mar da Galiléia Historicamente É muito importante Por tudo que a gente Já falou aqui Mas também É um lago Extremamente necessário Para a região Aqui chove muito pouco Água doce também É algo que Eles precisam muito 70% da água Que Israel consome É uma água Descalinizada Ou seja Anteriormente Ela era salgada E com a tecnologia Aqui que é avançadíssima Ela se transforma Em água doce Essa água aqui Era tão consumida Tão consumida Há uns anos Que o mar da Galiléia Estava baixando E depois Com a desanilização O mar voltou Ao seu nível normal Gente, que emoção Está aqui Nesse lugar Onde Jesus fez tantos milagres E só para lembrar Os peregrinos Que são os religiosos Que vêm visitar Israel Eles fazem esse passeio Que a gente está fazendo Que vocês estão acompanhando Com a gente agora Nesse domingo As embarcações Chegam a caber Até 200 pessoas 200 peregrinos E a gente está tendo o privilégio De estar aqui Só com a nossa equipe Nessa Tarde maravilhosa De domingo Olha só É muito emocionante Estar aqui No mar da Galiléia Onde na Bíblia A gente lê muito a respeito Sobre os milagres de Jesus É um presente Só gratidão O dono desse barco aqui É aquele marinheiro Que estava com a Narcisa O nome dele é Aido E ele teve uma visão E ele entendeu Que ele tinha que fazer Uma réplica Do barco de Jesus E a vida dele mudou Completamente Depois disso Ganhou muito mais notoriedade Aqui na região E ele conseguiu isso Através de um Realmente De um barco Da época Que está no museu Aqui da região Da Galiléia Aliás Esse barco Tem uma história Muito interessante Ele é um dos tesouros Arqueológicos Mais significativos Do mundo Descoberto na lama Na costa do mar Da Galiléia Os estudiosos Dizem que Esse navio De dois milênios Recorda poderosamente As histórias de Jesus E seus discípulos Pescadores O barco de Jesus Ou de Pedro Como ficou conhecido Foi descoberto Em 1986 Durante uma seca Na região E a restauração E preservação Foram realizadas Ao longo dos anos Seguintes Tem aproximadamente Oito metros De comprimento Dois metros De largura E uma altura De cerca De um metro Interessante né Espero que vocês Tenham se divertido Se emocionado E curtido Tantas coisas boas Assim como nós Semana que vem Tem mais Israel Pra vocês Na semana que vem Você continua com a gente Nessa viagem A Israel Vamos explorar O mar morto Com a água Mais salgada Do planeta E nesse lugar Incrível Será que a Narcisa Afunda Ou boia Você está me puxando Você está me flutuando Por aí cacete Vamos conhecer a história De um rei excêntrico E sua fortaleza De mais de dois mil anos Ele tinha uma visão Gigantesca De tudo aqui Gente Daqui dá pra gente ver Os três andares Desse palácio Entrar nos túneis E escavações Do muro das lamentações Vocês não imaginam Aqui é o muro das lamentações Por baixo Parte subterrânea O muro ao todo Tem mais ou menos Cinquenta metros E não deu pra se livrar Da chefe Andréia Pimentel Não Tem cardápio surpresa Especial De Israel E claro Muita emoção Ao passar por lugares Sagrados De Jerusalém Seguindo os últimos Passos De Jesus Entrando e olhando Pra direita A gente consegue Ver o sepulcro vazio Exatamente como Está escrito na Bíblia Que as mulheres Entram e vêm Aqui à direita O local onde O corpo de Jesus Foi colocado Inesquecível Eu te espero Não dá pra perder